Música Eis a nossa estrela da manhã O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clamar A verdade é Tua palavra E não podes mentir Por isso estamos aqui Eis a nossa estrela da manhã O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clamar A verdade é Tua palavra E não podes mentir Por isso estamos aqui Te louvamos Assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz